Cidade de belas praias e recantos incríveis. Este paraíso localizado no sul de Santa Catarina é um dos principais destinos de muitos turistas todos os anos. Nove praias fazem parte dos atrativos da cidade, entre elas a Praia do Rosa, que é a única baía brasileira a fazer parte do seleto grupo das mais belas do mundo. A baleia franca também é um dos grandes atrativos da cidade. A temporada acontece de junho a novembro, quando as mamães baleias amamentam seus filhotes e fortalecidos retornam à Antártida. O município de Imbituba foi emancipado em 1958 e comemora, neste ano, 57 anos. As principais atividades econômicas são o comércio e as atividades portuárias. Além disso, o turismo na alta temporada tem um incremento significativo para a economia de Imbituba. São três áreas importantes. Eu vejo que elas caminham juntos, todas as três áreas, seja ela na parte do comércio, principalmente, se não na geração de impostos, mas na geração de empregos. A área portuária, sim, que a gente trabalha a questão de receita de impostos, é mais na área portuária, que vem crescendo. O ano passado cresceu em torno de 25%. Esse ano, apesar da situação econômica do país, a previsão é que cresça também em torno de 25%. E o turismo? O turismo a cada ano, por questões de nossas questões naturais, belas praias que temos em Imbituba, principalmente, ele, a cada ano, vem um incremento de em torno de 20% de visitantes em nossa cidade. A cidade, enraizada pela cultura açoriana, tem hoje pouco mais de 40 mil habitantes. Estudos apontam que em 1.715 atividades econômicas já aconteciam por aqui. E, por isso, esse ano também se comemora 300 anos de povoamento da antiga Vila de Santana. Além do turismo de alta temporada, o município está investindo no turismo religioso. Imbituba é o local onde foi registrado o primeiro milagre da Santa Paulina. Por isso, um monumento em homenagem a ela será construído no alto do Morro do Mirim. A estátua, com mais de 45 metros de altura, poderá ser vista da ponte Anitta Garibaldi, em Laguna. Estamos com a previsão para esse mês, para o dia 26 de junho, a abertura do edital de licitação do segundo maior monumento cristão do mundo, que é o da Santa Paulina, que a nossa cidade foi a cidade a qual ela fez o primeiro milagre. Até o próximo dia 20, uma exposição de quadros estará sendo realizada. A mostra conta um pouco da história da cidade. A Imbituba de ontem e de hoje é retratada através de pinturas e fotografias. E a memória desses artistas estão expressas nas telas aqui colocadas, nos quadros, nas fotografias e nas suas falas também, porque nós estamos tendo vários eventos onde são colocados aqui contos da sua época também. Nesse sábado acontece o segundo Celebrar Com Pai, que reúne uma série de congregações no ginásio de esportes Olivar Francisco, no centro da cidade, às oito da noite. Já no domingo, dia do aniversário da cidade, às nove horas da manhã acontece a terceira caminhada de Imbituba. A concentração acontece em frente ao ginásio de esportes Olivar Francisco. E às oito horas da noite acontece a tradicional missa de ação de graças na Igreja Matriz.